Pessoal, olha só essas duas plantas, os dois anti-inflamatórios mais poderosos que Deus criou, que nós conhecemos. Essa daqui é a erva baleeira. A erva baleeira, se você for utilizar como anti-inflamatório para um tratamento, você tem que usar folhas de erva baleeira, assim, somente folhas. E essa planta aqui, parece um gengibre, né? O gengibre também é excelente, mas esse daqui é o açafrão da terra. Olha, eu vou quebrar um para você ver. Olha, ele é amarelinho por dentro. Esse daqui é o açafrão da terra, o nome científico é curvumalonga. Essas duas plantas juntas como anti-inflamatórios são sensacionais. E para usar junto com essas duas plantas aqui, eu gosto muito de utilizar também a erva de touro, o picão preto e a terramicina. Esse combo de plantas ajuda e ajuda muito. A erva de touro, ela também é um anti-inflamatório espetacular, só que ela tem um poder analgésico incrível. E eu já utilizei alguns tratamentos e comprovei que realmente a erva de touro funciona e funciona muito. Se você utiliza a erva de touro e picão preto e terramicina, você tem um poder anti-inflamatório e analgésico incrível. E utilizando esses dois anti-inflamatórios também, aí o tratamento fica perfeito. Se você sofre com muitas dores de erva de disco, coluna, por exemplo, na coluna, bursite, tendinite, artrite, artrose, faz um teste e utilize essas plantas para você ver. Faça tintura, né? Faça tintura do açafrão da terra com a erva baleira e faça achar com as outras plantas e utiliza. E põe em prática para você ver, 30 dias e depois fala para mim se você não sentiu uma melhora significativa, tá certo? Faça tintura de algumas plantas e faça achar com outras. Põe em prática. Eu tenho certeza que você vai me agradecer daqui a um mês, se você fazer isso todos os dias. Se você tem vontade de comprar plantas medicinais de qualidade assim, conheça a nossa loja. O link vai estar nos comentários. A nossa loja é na Shopee. Se você tem vontade de ter entendimento e cuidar da sua família com plantas medicinais, até mesmo se tornar um terapeuta em plantas medicinais, nós estamos promovendo um curso. Eu estou fazendo esse curso. Eu já fiz o curso Terapeuta PS. Agora estou fazendo mais um curso de terapeuta para ter uma visão nova, um novo conhecimento. E falar para vocês, está valendo muito a pena. É um investimento bem pequeno, mas o conhecimento que traz para nós é muito grande, muito significativo. Vale muito a pena. Menos de 300 reais você faz esse curso. E você poderá tratar a sua família com confiança, com segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo. O link do curso também vai estar nos comentários.